Depois de ter alta e vindo para casa, dificuldades. Sentar na cama foi logo a primeira coisa que eu tive dificuldade porque as camas dos hospitais são altas e vão-se regulando à medida que vocês precisam e têm aqueles apoios e etc, etc. Sentar na cama só conseguia praticamente com a ajuda de alguém, porque ainda por cima a minha cama é baixinha, tenho tipo um estrado, tenho colchão e foi um filme para eu me sentar, é porque era muito baixa. Na casa de banho tive o mesmo problema porque as sanitas em casa são mais baixas que as sanitas que lá estavam no hospital, então isso custava imenso e para me levantar, lá está, para se levantarem depois do pós-cesaria, é tipo apoiar o máximo os braços para evitar fazer força na zona do corte e assim, porque senão dói e podem arrebentar pontes e depois uma pessoa anda sempre com medo disso e tem que ter calma. E eu acho que foi essas dificuldades e também porque depois não conseguem fazer nada em casa. Nada, nada. E quando eu digo nada, é mesmo nada. Pelo menos eu não consegui, estou a dizer que vocês não conseguem, mas eu não consegui. Os primeiros dias foi tomar conta do bebê e mesmo assim já foi difícil porque eu estava mega cansada e tinha que acordar de 3 em 3 horas, não é claro, para dar a mamãe ao bebê. Se bem que o meu bebê nos primeiros dias até dormia mais tempo se eu deixasse, só que eles aconselham a acordar no primeiro mês, tipo 3 em 3 horas, eu fazia isso. E no primeiro mês ele também dormia, tipo na nossa cama, porque lá está pela minha dificuldade em levantar. Assim eu levantava, bastava tipo sentar-me e encostar-me à almofada, tipo à parte de trás da cama e pôr o bebê ao meu colo e facilitava muito e tinha as fraldas perto, porque ter que me levantar gostava-me muito, muito mais. Para dormir era outro problema, porque eu só conseguia dormir de barriga para cima, porque lá está para o lado, doía-me imenso, não me perguntem porquê, mas eu tinha imensas dores. A virar-me para o lado eram os órgãos soltos, eram dores. Em particular, eu tinha uma dor muito específica no lado direito, mais do que no lado esquerdo. Também me disseram que isso era normal. Ainda atualmente, passados dois meses, muitas vezes quando me esforço mais, sinto mais do lado direito do que do lado esquerdo. Isso tem a ver também conforme manusearam os vossos tecidos e depois eles metem também um afastador para afastar a pele, então de alguma maneira eu fiquei mais dorida do lado direito. E como eu estava a dizer, virar-me de lado, passada uma semana e tal, duas, já conseguia dormir de lado, o que foi uma vitória, e de barriga para baixo só consegui há bem pouco tempo, passado um mês e meio. Porque eu tinha, aí foi mais pelo receio de fazer pressão, mas ainda hoje me faz um bocadinho de impressão, porque fica com o peso na zona da cicatriz e não vou dizer que dói, é mais eu ter receio de fazer isso. Porque não é o que dói, não, não dói, mas eu fico com um bocado receio e fico com uma impressão na zona da cicatriz. Porque a cicatriz, pelo que eu já li, ainda vai demorar para aí seis ou sete meses, até vocês deixarem de sentir impressões e ficar a sensibilidade normal. E sim, vocês perdem sensibilidade, um bocado de sensibilidade na zona, se vocês mexerem, vão notar que a zona ali abaixo do ombigo, por cima da cicatriz, é como se estivesse assim meio adormente e meio esquisita, faz parte, é normal. Quando metem creme, eu por exemplo usei Bepantene para cicatrizes, vão notar também uma impressão, é algo estranho, lá está, porque parece que aquilo está meio adormente, mas isso vai passando ao longo do tempo, dois meses depois já está, já sinto que está, praticamente não sinto essa impressão e a cicatriz está ótima. A nível de pontos, tudo depende dos pontos que o vosso médico vos deu, eu tive direito, ou tive a sorte de me fazer uma estrutura intradérmica e depois, passado uma semana, só tive que tirar uns tripzinhos que não eram bem agravos, pronto, eram tipo umas colazinhas, três colazinhas que lá estavam, não sei o que é, não vou estar para aqui a inventar, que tirei na enfermeira e ela desinfetou e estava tudo ótimo e ficou tudo ao léu, e ficou maravilha, já podia tomar banho à vontade, sem problema, nenhum. Ah, já que falei nisso, da idade à enfermeira, isso foi passado sete dias, uma semana, pronto, e antes disso, tinha que me levar com um imenso cuidado, que era, para não molhar o, penso que me tinham feito no hospital, porque se molhasse, tinha que eu ir mudar ou à urgência, se não tivesse enfermeira interferível, se fosse um fim de semana, ou à enfermeira no posto de saúde. A nível de perda de peso, eu queria fazer um vídeo mais específico sobre isso, mas posso-vos adiantar já, que eu perdi imenso peso logo entre a segunda semana, terceira, foi logo, não sei especificar muito bem, mas 10 quilos foram embora logo assim, desapareceram, e eu depois penso para mim, ah, e se eu tivesse engordado só 10 quilos, já estava na minha forma normal, mas pronto, eu engordei quase 20 quilos, não foi bem, para ir para aí uns 17, eu estava com 80 quilos, quando, que eu pesei no dia do parto, estava com 80 quilos, e passado duas semanitas, já estava com 70, e o meu peso quando engravidei era 63 e meio, eu já não queria estar com 63 e meio na altura, já tinha abusado um bocadinho, eu gosto de estar com um bocadinho menos, então agora o meu objetivo é mesmo regular para os 58 talvez, mas isso é uma coisa que vamos ver. A nível de recuperação ainda estou com 7 quilos a mais do peso inicial, vou agora ver se começo a fazer exercício físico, porque vocês não podem fazer exercício físico no imediato, vocês não se conseguem mexer, e lidar, fazer as lidas domésticas, quanto mais exercício, e outra coisa que eu aconselho é, se puderem, levem familiares para casa para vos ajudar, porque essa ajuda é muito importante, porque vocês estão de rastros, eu estava de rastros, e isso agora entra a parte do baby blues, que entra a essa parte, porque vocês têm uma desregulação tal de hormonas no pós-parto, vocês primeiro estavam cheio de hormonas, dou felicidade, tudo lindo e maravilhoso, de repente há uma queda exponencial dessas hormonas, e vocês ficam de rastros, e depois vocês pensam, ah, eu devia estar mega feliz, porque nasceu o meu filho, e está tudo bem, e eu estou bem, e está tudo a correr bem, mas vocês sentem uma tristeza, uma coisa, e apetece-vos chorar, mas faz parte, não é nada de mal, pelo menos até certo ponto, depois falamos mais sobre isso, porque é normal, vocês vão estar desreguladas, desreguladas, eu estava desregulada, às vezes o bebê chorava, e eu apetecei-me chorar com ele, basicamente é isso, e o meu bebê, é um bebê super calmo, mas na altura, ele chorava, e eu apetecei-me chorar com ele, aconteceu uma coisa, e eu apetecei-me chorar, basicamente era isso, mas também rapidamente isso estabilizou um pouquinho, mas não vou dizer que, aos dois meses, ainda não sinto que está, está ótimo, muito melhor, mas, de vez em quando, as hormonas, acho que ainda não estão completamente desreguladas, pelo menos é essa a sensação que eu tenho, porque eu sou muito uma pessoa sensível, e noto estas alterações. A nível da medicação, o que é que eu trouxe para casa? Antibiótico, para fazer oito dias, eles desreitaram logo a pílula da mamentação, embora eu não tenha tomado, e também vou explicar isso no outro vídeo, se vocês quiserem, porque é uma parte, porque este tema tem mais a ver com a mamentação, a parte da pílula da mamentação, como o nome me indica, e eu queria falar depois, nessa altura, trouxe nolotil, não trouxe banuron, mas eu comprei banuron também, que era para intercalar com nolotil, e durante uma semana, eu tomei medicação para a dor, e medicação e antibióticos, para evitar alguma infecção. Também notei, que a nível do sistema urinário, não fiquei muito bem, mas isso devia ser da algália, porque eu tinha muitas, muitas dores de urinário, que tinha vontade de chorar, às vezes, uma dor que eu tinha vontade de chorar, mas, como já vinha antibiótico, sabia que isso ia ajudar, e ia acabar por passar, ainda agora, às vezes, sinto uma impressão ao nível da bexiga, e assim, mas é normal, porque foi tudo mexido por dentro, mas já está muito, 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 muito melhor. Outra coisa super importante é a abstinência durante os 40 dias que seguem o parte, que chamam o puerperio, não é? Porque a grávida, ou a ex-grávida, a recém-mamã, precisa de descansar, os órgãos sexuais femininos precisam de voltar ao lugar com calma e devagar, e não convém mesmo nada ter relações sexuais até irem à consulta do puerperio, que é 40 dias depois, mais ou menos, e a médica verificar que está tudo bem, e dar o ok para... Você sabe. E cuidado para não fazerem bebés logo a seguir, porque é muito complicado. E após a cesariana, devem pelo menos estar 2 anos sem fazer bebés, porque há um risco de ruptura depois das esturas e do útero, e isso é uma complicação que ninguém quer. A recuperação lá está. Foi difícil, não vou dizer que não, mas ao mesmo tempo foi fácil. Agora que já passou, considero que até não foi assim tão má, e que eu até consegui recuperar bastante bem. A primeira semana e a segunda foram, de facto, mais difíceis, mas a partir do mês eu já andava lindamente. Até às 3 semanas ainda andava meia coxa a caminhar, e ainda me doía, e caminhava um bocadito, e não aguentava, mesmo para tentar ir às compras. Às vezes ir às compras, mas não era para ir às compras, era só para passear um bocadinho, porque isso de estar em casa às vezes, uma pessoa dá um bocadinho em maluca, mas à terceira semana eu já conduzia, portanto, o meu carro tem, tipo, caixa automática, o que ajudava. À terceira semana eu já conduzia, já me sentia muito melhor, já nem parecia a mesma coisa, e depois já começava a fazer coisas em casa. A partir daí eu já comecei a fazer coisas em casa, e a precisar de menos ajuda, e é muito bom porque vocês sentem-se mais autónomo, mas quando no início sentem, dependem de toda a gente para fazer tudo, então essa parte é muito triste, e vocês já estão, tipo, todas sensíveis, e ficam-se a sentir um bocado inúteis nessa fase, mas é normal, faz parte, não se preocupem, porque tudo passa, e vamos ver que, olhem, o primeiro mês, passa assim a voar, e o SPB cresce imenso, portanto, o que eu recomendo é que aproveitem, seja uma recuperação de parte normal ou cesariana, custa mais ou menos, passa, e vocês nem se esquecem, não é isso que eu queria dizer, nem se lembram mais das dores e de tudo, porque o bebê cobra, o bebê vale a pena, e elimina todas essas impressões, e todas essas dores, e todos os males que possam ter passado. Era isto que eu vos queria dizer, o meu pós-parto teve os seus altos e baixos, há algumas coisas que eu quero falar mais detalhadamente noutros vídeos, nomeadamente do Baby Blues, e o que é que eu senti, que é real, e muita gente não fala, por medo, por vergonha, eu quero falar sobre isso, acho que é um tema muito importante, também sou uma amamentação, porque eu neste momento já não estou a dar a mama, também vos quero explicar o que é que aconteceu, estou a dar leite artificial, e quero vos falar também, recomendações específicas, para o pós-cesariano, que à partida não serão iguais ao parte normal, apesar de alguns partos a ver pontos, e assim, eu quero vos falar especificamente, nesses três vídeos, dessas coisinhas que eu acho importantes. Por isso, deixem aí nos comentários se gostavam, realmente de ouvir falar sobre esses três assuntos, ah, haviam aí muitas mamãs que me seguiam, eu espero que já tenham tido os bebés, venham-me aí contar, como é que correu, porque eu estou curiosa, sério, eu sou super curiosa, se às vezes quiserem mostrar-nos os meus bebés, eu ia adorar mesmo, deixo aí na caixa do YouTube, o e-mail, para que vocês possam comunicar comigo, se não quiserem comunicar no YouTube, eu percebo, vou mostrar uma fotinha dos vossos bebés, e se quiserem ver fotos do meu bebê, eu já tenho fotos no Instagram, por isso, vão lá, instagram, www, não, instagram.com barra blog desbocada, porque eu já tenho algumas fotos do meu bebê de lá, e vocês vão gostar de ver, e talvez brevemente eu o traga aqui em vídeo, para vocês verem, ela já está a ficar enorme mesmo, e é muito bom ser mãe, muito bom, apesar de às vezes enfrentarmos algumas dificuldades, se eu me esqueci de alguma coisa, ou se tiverem alguma dúvida em relação a ir, ou pós-parto, digamos assim, deixem também aí nos comentários, que eu respondo-vos, e espero poder ajudar, e mamãs, se sentem mais dificuldade, mais dor, não se acanhem, não fiquem tristes, nem se preocupem, porque eu no início, em comparação com as minhas colegas na enfermaria, era a que estava mais de rastros, e na altura senti-me fraca, senti que pronto, devia estar bem, devia estar com elas, devia estar a andar com elas, e não estava, e cada organismo é diferente, e eu quero-vos deixar essa mensagem, cada uma de nós é diferente, e reais de maneira diferente, e mais ou menos difícil, eu acho que é um pós-operatório tranquilo, está bem? Por isso, se vão fazer essa arena, fiquem calmos, vai correr lindamente, vai correr tudo bem, e vocês são as maiores, nós mães somos as maiores, as mulheres têm a muito pobre, os homens não iam aguentar estas coisas, tenho a certeza, obrigado por continuar a assistir, aos meus vídeos, e homens não me levem mal aquilo que eu disse, porque os homens precisam de apoiar as mulheres nestas fases, mesmo muito, e eu tenho que agradecer ao meu marido por isso, porque foi um grande, grande apoio, sem ele, era mil vezes difícil, e não sei como é que seria mesmo, então, obrigado por continuarem a assistir aos meus vídeos, metam um like, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações, e mesmo assim, às vezes o YouTube, esquece de avisar as pessoas, o YouTube avisa as pessoas, senão elas não vão saber, quando é que a gente publica vídeos, Obrigado novamente, e beijinhos, até à próxima!